O governador de Nova York, Andrew Cuomo, classificou neste domingo como terrorismo doméstico, o ataque em que cinco pessoas foram esfaqueadas em uma cerimônia religiosa ontem na casa de um rabino. Em entrevista coletiva concedida poucas horas após a divulgação do atentado, ele afirmou ser preciso mudar as leis para chamar isso pelo nome terrorismo doméstico. Ele ainda reforçou a importância de classificar ações de ódio da forma mais dura possível, inclusive se os responsáveis não vierem de outro país. Para o governador de Nova York, o ataque de sábado contra a casa de um rabino não é uma situação isolada. Já são 13 crimes de cunho antissemita desde o último dia 8 de dezembro, apenas em Nova York. O responsável pelo atentado está sendo formalmente acusado de tentativa de assassinato e roubo.